Fala família, estamos começando mais um podcast e hoje é um dia muito especial, estou fazendo aqui dois caras extremamente bonitos, sexys, elegantes, eles são meus amigos, é claro. Então, além de ser especialistas em marketing digital, são dois caras que eu tenho a honra de trazer dentro da minha casa, que vocês não sabem, o meu podcast é na minha casa, então eu não trago qualquer um aqui. Com vocês, eles, os imparáveis, os caras que se maquiaram para estar no podcast, Samuka, David Mão e Sanchão. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo convite. Nós somos honrados aí pelo convite. Obrigado, eu tentei zoar com você aqui, mas cara, não dá para zoar com você, porque vocês são muito alto astral, velho. Tipo assim, mano, a gente precisa zoar e não dá, velho. Não entra na pilha, né? A gente zoa junto. A gente zoa junto. A gente zoa, eu já fico pensando na seguinte já, porque não dá para ficar no ar, não. Aproveitando isso, tipo, cara, vocês são referências no marketing digital. Como é que vocês fazem, velho, para ter tanto sucesso e ao mesmo tempo não pirar e não atipar, assim, mano, tem que ser perfeitinho, não posso falar palavrão. Vocês têm o Vindicast, que é um podcast incrível. Vou deixar o link aqui na descrição, já participei do Vindicast. Cara, como é que vocês conseguem lidar com isso? Tipo assim, mano, não passo a minha cabeça de vocês de uma hora, tipo assim, mano, eu tenho que ser o Roberto Justus. O pior que eu já tentei, velho, já tentei ser assim, tipo, eu vou criar aqui o melhor cenário possível, só que qual é o ruim disso? Porque não dá para manter uma parada aqui, não é tu. Tipo aí, eu vou ver, uma aula minha eu estava falando no estilo, aí o Stories eu estou falando de outro estilo, dentro do curso de outro estilo, uma live em outro estilo, porque quem é tu? E quando você é você mesmo, tipo, não quer copiar ninguém, fala o que der, fala errado, falo do jeito que dá, as pessoas se identificam mais, tipo, o cara não é perfeitinho, o cara é igual a mim, tipo, o cara não vê tão distante o resultado, entendeu? Pô, se um cara normal teve esse tipo de resultado, é parecido comigo, uma história parecida com a minha, então dá para manter também. Eu acho que quando você faz as paradas da aula mesmo e joga, foda assim, é achar o... As pessoas querem uma pessoa comum do outro lado, né? Não quer um... Superior. Você pode ver que os grandes, não digo players, mas os grandes nomes referentes, experiências de empresários no Brasil, não tem tanto seguidor no Instagram, já parou para pensar nisso? Você pega aí, tipo, donos de empresas bilionárias, o cara tem 10 mil seguidores no Instagram, ou nem tem isso, Instagram às vezes fechado, por quê? Às vezes quando o Instagram é aberto, o cara não tem uma comunicação com o público, não sabe falar. Por quê? Porque ele vive naquele mundo corporativo e ele acha que o mundo é aquilo, as pessoas não conseguem se conectar com aquilo. Tudo bem, ele já é bilionário, ele já está em outro nível de consciência, de público. Agora, a gente que trabalha no digital é diferente, a gente tem que comunicar com o público que acompanha. E até essa própria galera que é mais fechada, mundo corporativo, quando eles vêm para o digital, que é o que está acontecendo muito agora, né? Os empresários vindo para o digital, dando a cara lá, eles têm uma certa dificuldade até pegar o jeito da coisa, porque eles vêm do ambiente que não... Eles, geralmente, têm aquele tudo formalzinho, tudo bonitinho, a galera às vezes não consegue. Não, só um pouquinho, peraí, eu quero saber se eu estou ouvindo certo. Eu vou dar um... Posso dar um exemplo aqui? Claro. Polêmica. Polêmica. Está gravando? Vai dar merda. Vou dar um exemplo aqui, tá? Jeng Ednis, um cara respeitado, bilionário. Ele é um cara que não tem muita, tipo assim, mano, não tem tanta ligação assim com... Agora ele está fazendo mais. E eu falo isso porque eu conheço ele e tal. Ele é um cara incrível. O que você acabou de dizer, Sanchão, é que o cara não precisa ser o Sanchão para ter resultado. Ele, na verdade, ele tem que ser a porra que ele sempre quis ser a vida inteira. Isso que é ter liberdade. Ou ele tem que seguir um padrão estético, um modelo, você... Como é que vocês chegaram onde vocês estão? Eu quero dizer de vocês algo que talvez, de repente, mano, sei lá, vocês nunca falaram. Tá ligado? Tipo assim, mano, o resultado que vocês têm hoje, onde vocês estão hoje, é o sonho, tipo, sei lá, velho. Aqui a gente bateu 29 milhões de visualizações no YouTube esse mês. E é muita gente que não está aonde vocês estão. E a gente acha que onde a gente está é pouco. Quando, na verdade, é pouco para muita gente que não tem nada. É muito. É muito, muito. É absurdo. Às vezes a gente não tem noção. Não tem noção das coisas que a gente vive hoje. Porque, às vezes, vira no automático. E isso eu acho que é normal quando você vai viver aí na parada e vai no automático. Mas quando você para aí para ter a noção do que está acontecendo... Mano, da onde eu vim, isso aqui era impossível. Da onde eu vim, isso aqui não era nem um sonho. Tipo, tem coisa que eu fiz, eu falo assim, mano, isso aqui eu nunca nem imaginei. Dá um exemplo. Tipo, o carro que eu comprei agora. Tipo, eu comprei agora. Que carro você comprou? Uma Audi TT. Massa! E não precisei vender outro carro para comprar esse carro. O pessoal já viu que na abertura... Ah, e o que aconteceu? Quando eu comprei, quando eu estava negociando esse carro, eu fiquei imaginando, mano... Segura. Olha que legal, pessoal. Eu adoro fazer isso. Você disse o que ele acabou de falar? Eu acabei de comprar e não precisei vender outro carro. Você viu como ele conseguiu tocar de forma sutil, sem ser arrogante? Então, isso que é bacana, cara. A gente poder olhar para um irmão que venceu e entender aquilo como motivação, como inspiração. E não como arrogância. É o problema que a galera às vezes olha para vocês, para a gente, para qualquer pessoa. Parece que a gente está esfregando uma cara de... Esfregando uma cara de... Não, velho. Para esfregar na tua cara, é outra coisa. Você também pode, velho. De boa. Se até eu conseguir, imagina vocês. Está aqui um outro exemplo agora, só que muito mais bonito e educado. Pode falar. É o que vai acontecer. Quando eu estava negociando esse carro, eu fiquei imaginando... Mano, eu parei, né? Quando eu peguei o carro, eu parei e fiquei pensando... Mano, da onde eu vim... Isso aqui era muito impossível, velho. Era improvável, né? Era improvável demais, demais. Mas foi até outro dia, eu estava pegando um ônibus, atravessando a cidade para fazer um curso e para estudar. E hoje eu consigo ter esse tipo, esse estilo de vida que antigamente parece impossível. É aqui que eu estava falando lá de o que que fez chegar até aqui, né? Acho que foi a inconformidade, viu? Tipo, de se olhar uma parada e falar... Mano, por que que fulano tem e o que que esse cara fez para ti? Será que é possível chegar? Você vê várias histórias de pessoas que saíram de baixo, da miséria, sei o que, deu a volta por cima. Tem pessoas... Mano, se tem pessoas que saíram de situações até piores do que a que eu estava e conseguiram chegar lá, tem alguma coisa aí, velho. Tem alguma coisa aí. E você não olha com aquele olhar de inveja. Não, não. Ai, que cara, que filha da puta, que não sei o que, não. Pelo contrário, você olha com um olhar de inspiração. Quando a gente fala, se aquele cara consegue, eu também consigo, você não está querendo diminuir o cara. Ah, se ele consegue, ele é um zé bosta e eu... Pelo contrário. Não, pelo contrário. Se ele consegue, eu consigo, porque ele não tem nada mais do que eu. Que são duas pernas, dois braços, uma mente, uma mente pensante. Então, a gente consegue se colocar na posição que o cara está, independente da posição de bilionário ou milionário que ele esteja, e conseguir visualizar que você também pode chegar lá. Esse é o primeiro ponto para ter sucesso e resultado, né? E ir atrás de saber o que foi que o cara fez. Porque, às vezes, a galera quer... Eu vou dar uma sugestão para vocês também no vídeo. Eu sempre digo que se vocês não anotarem, vocês não vão lembrar. Vocês vão encontrar com o Sam Chan, com essa mulher na rua, eu vou perguntar como é que foi. Foi incrível, foi foda. Mas o que você aprendeu? Não, foi top. Mas o que você aprendeu, porra? Não vai lembrar. Se você não anotar, você não vai lembrar. Então, aproveita. Aproveita que esse vídeo está no YouTube, você pode voltar. Na vida, você não tem a gente voltar atrás. Volta e começa a anotar. O primeiro passo que vocês falaram, Sam Chan? Modelar, se inspirar e se visualizar naquela situação, naquela vida que você quer viver. Então, tipo, ver um cara que tem dinheiro, um cara que tem carro, um cara que está vivendo a vida que você quer viver, se enxergue naquele lugar. Isso aí aconteceu para o meu primeiro milhão de reais. Estava conversando com a minha expônia esses dias. O meu primeiro milhão de reais líquido na conta, quando eu vi o número, um milhão de reais líquido na conta, um milhão e poucos mil na conta, cara, você sabe, assim, pior que é uma sensação boa, mas não foi uma sensação espantosa de eu olhar e falar, caralho, quanto dinheiro? Não foi. Sabe por que não foi? Porque eu já tinha visto esse milhão de reais antes. Eu não estou falando aqui de lei da atração, de nada disso. Eu estou falando aqui de você ter certeza de algo que vai acontecer na sua vida. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que é mais, eu acho que eu fiquei mais feliz, tipo, com os primeiros 10 mil reais, velho. Então, mano, isso que eu ia falar, eu fiquei mais feliz com a minha primeira vez em 19 do que com o primeiro milhão. Porque depois que você descobre que você consegue fazer uma vez, a confiança em você fica tão grande, foda, velho. Agora ninguém mais me segura. Fudeu. E sabe o que é louco e que destrava? E as pessoas pensam que a gente é um super-homem que tem a mentalidade mais foda possível. E não é, velho. A gente vai destravando a cada passo. Tem 5 faculdades. Não, eu não. Eu fiz até a oitava série e o ensino médio eu completei com aqueles coisas... Subletivo, subletivo, subletivo. Fiz duas provas lá. Aí eu fiquei puto. Eu falei, quer dizer que eu tinha que passar 3 anos para fazer ensino médio e eu passei nesse negócio com uma prova? Foi eu falar... A primeira coisa que eu falava para o meu filho, na hora que eu chegar na oitava série, para, deixa eu passar um ano, dois anos, três anos, aí tu faz um subletivo. É, todo ano, né? Não, deixa eu te perguntar. Eu abandonei duas faculdades. Aí eu ia te perguntar, você abandonei uma faculdade? Abandonei duas faculdades. Que faculdades eram? Engenharia Civil e Educação Física. Não tem nada a ver com a outra, mas eu abandonei. E eu que fiz o... Eu fiz o Enem, passei para estudar a faculdade, só que não pude cursar porque eu não tinha ensino médio. É foda, né? Agora eu buguei. Ele fez o Enem com a oitava série. Com a oitava série você já pode fazer o Enem. Mas, tipo, você conseguiu passar com menos acesso ao conhecimento do que as pessoas que tinham e não pude fazer só porque já não tinha. Passei, sistema de informação, passei. Aí, na hora que mandaram lá o documentário, eu preciso do certificado de ensino médio. Eu falei, mas como é que eu passo na prova e não posso estudar porque eu não tenho ensino médio? Não faz sentido. Ainda bem, né? É, ainda bem. Porque você não estudou. Mas eu não estou falando, né? Não é falando aqui que estudar é ruim. Não, eu não estou falando isso. E faculdade. E faculdade, tá vendo? Eu falo isso sempre no story. Ah, faculdade é ruim? Não. Pra mim, ao meu ver, faculdade é vocação. Porra, médico... É óbvio que o médico não faz só pelo salário. O cara está ali porque ele quer ser médico. Ele quer ajudar os outros. Então, eu acredito que se você tem uma vocação, faça faculdade. Agora, se você está pensando em dinheiro, cai fora. E pra pessoas também que querem, tipo, o médico, ele precisa de uma habilitação. É igual pra dirigir um carro. Então, não dá pra você ter um sonho de ser médico. Só tem um caminho, meu filho. Não tem como você ir pra outro lugar, não. Então, se você tem um sonho de ser médico, advogado, engenheiro, não sei o quê, aí sim tem que ir pra faculdade. Agora você está falando, ah, eu quero empreender, quero ganhar dinheiro. Eu acho que existem outros caminhos mais rápidos e mais fáceis. Como, por exemplo? Vender na internet. Vender na internet. Não, trabalho online, trabalho pela internet. Porque o pessoal que vem em casa, às vezes, eu falo isso por experiência própria. Família mesmo. Cara, você pode ir vagabundo, trabalhar em casa. Vocês já ouviram isso? Demais. Cara, nunca falaram diretamente pra mim, mas eu sempre escuto o povo falando aí na internet. É, nunca falaram também diretamente pra mim, na minha cara, assim. Caraca, velho. Eu já ouvi do meu pai isso, velho. Que trabalhar de casa é coisa de vagabundo. Não, meu pai já falou, tipo, ah, não vai, não vai dar nada, vai caçar um estudo. Até hoje ele fala. Até hoje que meu pai fala. É, João. Até hoje. Eu também, estrategista. Ah, isso aí vai acabar. Ah, tá bom, vai acabar, né? Tá bom. E o pai nunca falou que ia acabar ou julgou. Porque meu pai queria ser médico, mano. Aí tem hora que você fica puto. Não tem como é ser o pai, beleza, mas você fica puto. Eu falei, beleza, pai. Hoje eu fiz o salário do médico. Hoje. Hoje. Meu pai nunca julgou essas coisas e tal, mas no primeiro período que eu tive no marketing digital, nos primeiros seis anos, vai fazer quatro anos que eu trabalho com internet. Nos primeiros seis meses de mercado, o meu pai, ele me chamava todos os dias pra ir trabalhar no plantão de vendas, que eu era corretor de imóveis. Então, ele nunca falou assim, ó, isso não vai dar certo. Mas ele tentava me puxar, voltar pro convencional. É que qualquer coisa tem que ir. É, volta lá, vamos pro plantão, lá você vai se dar bem e tal. E eu já contei isso algumas vezes. Eu não dei ouvidos, continuei focado no mercado digital. O meu primeiro sócio que entrou junto comigo no mercado digital, saiu. Voltou pro mercado imobiliário. Caraca. Depois de seis meses a gente trocando figurinha sem ter lucro, ele falou, meu, essa vida não é pra mim. E aí, ele saiu fora e eu continuei. Foi aí a partir do sexto mês que ele começou a dar certo, começou a vingar. E seis também servem até pra quem fica pensando que o sucesso, o resultado, qualquer tipo de resultado que foi, é da noite pro dia. É rápido, não é. Não existe esse negócio de dar noite pro dia. Agora, hoje, agora isso é fato, hoje tá mais fácil. Por quê? Porque hoje tem muito mais conhecimento do que tinha antigamente. É verdade. Só que por um lado também tá mais difícil. Não é nem por isso, porque tem tanto conhecimento que a galera, fica atirando pra todo lado, num foco, numa parada. Entendeu? Tem muito conhecimento hoje na internet. Então, ela pega um pouquinho daqui, aí, ah, me identifiquei com esse cara aqui. Aí, já vai pra esse aqui. O que que eu sempre falo? Mano, escolhe um mentor. Ah, não sei o que, mas fulano falou disso. Mano, escolhe um. E aí, segue aquele método ali, ó. Até você ter os primeiros resultados. Quando você tiver os primeiros resultados, você vai colhendo aqui, um pouquinho daqui, vai juntando com o que você já sabe. Opa, testei isso aqui, não deu certo. Então, já descarta. E pega outra coisa e vai acrescentando naquilo que você já sabe. Sempre estando em busca de novos conhecimentos. Mas nunca espalhar toda a sua energia, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, porque você não foca pra nenhum lado e aí você fica parado, se paralisa. E tem aquilo também. Não existe método errado de fazer. Não existe. Cada um se adapta da melhor forma que consegue se adaptar. Existe o que não dá resultado, né? Ou, por exemplo, tá caro. Tá caro é o que você não pode pagar, velho. Tá caro é o que não dá retorno. Deixa eu até puxar uma... Sanchão, se você me permite, eu quero puxar um... Claro, agora. Vai, eu te amo. Eu sei o que você fez por mim, não vou porque você não gostava. É pra tentar proteger a gente. Principalmente o pai de vocês também. Ah, com certeza. Eu queria pra você dizer, pai, eu te amo. Tá, em público. E, às vezes, os pais de vocês, as pessoas que moram na casa de vocês vão desacreditar vocês. Mas não é porque elas querem que vocês morram. Que vocês morram pobre e fudido, não. É porque as pessoas, elas projetam em vocês as próprias infelicidades que elas tiverem, elas não querem que a gente sofra. Só que, tipo, os nossos pais, velho, vem um tempo onde não tínhamos de cagar, velho. Tipo, era patente. Não consegue ter que eu ser com um pix e tanto serve de dinheiro. Doideira, né? Então, a gente tem que ser maduro bastante pra entender isso, passar por cima disso. Só tem uma forma de fazer a coisa acontecer. É com resultado. E vocês têm. A gente tem, graças a Deus. Isso é o mais lindo de tudo. Por que eu tô falando de resultado? Hoje, se vocês pudessem, velho. Tipo, assim, eu tô tentando guardar o máximo de segredo possível, mas eu tenho que perguntar isso. Sanchão, se você pudesse hoje, pra essa câmera aqui, produção, né? Se você pudesse... Você tem filho? Tenho três. Beleza. Se você pudesse dar um recado pra quem tá vendo esse vídeo aqui, você tá na... No leito de morte, velho. No leito de sua vida, tá? Como você é um cara... Vocês dois são caras muito experientes. Todo o dinheiro que vocês tinham, se você tinha, se dividiu entre cinco. A tua esposa, teus três filhos e o resto se doou pra entidade carente. Você não tem mais nada. Financeiro. A única coisa que você tem é o teu conhecimento, que é a nossa maior riqueza, né? Só que você tem um minuto de vida. O médico acabou de dizer, ó... Um minuto. E aparece na beira da tua cama teu filho. Um filho que você não sabia que você tinha. E tudo que você tinha pra dizer pra ele, é a maior riqueza que você tem, que é o conhecimento. Em um minuto, o que você diria pra ele? Em um minuto, o que eu diria pra ele? Primeiro que eu... No próximo vídeo, se eu não tô brincando. Primeiro que se eu tivesse um minuto de vida, e aparecesse um filho que eu não sabia que eu tinha, a minha mulher já ia acabar com esse minuto em dez minutos. Ela ia falar, apareceu um filho, então já morre aqui. Quiro oxigênio. Já morreu isso. Já morreu isso. Não ia ter tempo. Não ia ter tempo. Você ia morrer com medo. Não, o que eu falaria pra esse filho, ou o que eu falaria pra qualquer outra pessoa que pode estar assistindo esse vídeo agora. Os filhos que estão te vendo aqui, cara, é literalmente, saca? Tipo, o cara não teve um pai pra falar. Cara, eu falaria o seguinte. Uma frase que não adianta eu querer em um minuto ou em uma hora tentar ser técnico específico pra falar pro cara, ó... Sintetizar uma vida inteira, né? Sintetizar uma vida inteira, ou um conhecimento inteiro pra falar, faz isso aqui, segue esse caminho que vai dar certo. Não. Mas eu consigo falar uma coisa que mexeu comigo lá no começo, muito, e que com certeza foi um dos motivos que fizeram eu ter muito resultado. A primeira... O que eu falaria é o seguinte, ó... Se você... Pra galera que tá vendo ali, ó... Enquanto você estiver trabalhando pelo sonho dos outros, construindo o sonho dos outros, o seu sonho vai ficar pra trás. Deixa de trabalhar no sonho dos outros pra você trabalhar no seu. O que eu quero dizer com isso? Se você tem oito horas por dia pra bater ponto e ganhar um salário mínimo, por exemplo, por que que você não foca oito horas por dia no seu negócio? Não interessa se você é bom em marketing digital, se você é bom em fazer bolo, brigadeiro, ou bom de vender qualquer coisa no sinal. Se você focar as suas oito horas do dia que você dedica pra o seu patrão, porque cada vez que você bate ponto e trabalha oito horas por dia, você tá deixando ele mais rico. Quem fica mais feliz em você acordando cinco da manhã e ir dormir oito da noite todos os dias é o seu chefe. Então, se você tem esse tempo pra se dedicar no trabalho dos outros, pegue esse mesmo tempo e dedica no seu trabalho. Que uma hora vai dar bom. Uma hora, a chave vira. A conta fecha, né? A conta fecha. A galera tem esse problema, né? Tipo, eu vou começar no mercado digital pra ganhar uma renda extra. Vou me dedicar duas horas por dia. Caralho. E o que eu acho mais doido é que a galera quer fazer uma coisa nova e dedica tão pouco tempo naquilo. Tipo, pô, pra trabalhar pros outros, você acorda cinco horas da manhã, você passa tantas horas dentro do ônibus, pega cinco ônibus, pega chuva, pega sol, o diabo a quatro, é assaltado, perdeu o celular, compra outro, é assaltado e tá pagando as prestações do que foi roubado. Você já ouviu a analogia do patrão da Ferrari? O patrão chega na empresa com a Ferrari. E se prepara porque vem polêmica aí. Isso é boa. Depois eu vou, eu vou falar com vocês que você não vai escapar. É assim que você tentou escapar, você não vai escapar. O patrão chegou na empresa... O patrão chegou na empresa com a Ferrari e falou assim, o seu Joaquim, vou dar um nome que eu disse aqui, o Joaquim tava lá batendo ponto pra entrar na empresa e viu o patrão chegando de Ferrari e falou assim, nossa patrão, que carro bonito, muito foda, parabéns, linda essa Ferrari sua. Aí o patrão chegou pro Joaquim e falou assim, Joaquim, se você se dedicar ao máximo, todos os dias ser o primeiro a chegar e o último a sair, daqui um ano, eu troco de carro de novo. Chupa. Cara, se você não entendeu agora, não sei como você pode entender. Se você não pegou essa daí, não pega mais. Então é aquilo que eu acabei de falar lá atrás, enquanto você estiver se dedicando no sonho dos outros, o seu sonho vai ficando cada vez mais pra trás. E completando o que ele falou, nesse meio do processo, tipo, falar isso pra uma pessoa um minuto, o que ela fala? Eu acrescentaria mais uma coisa. Segura essa nuca. Pessoal, vocês têm ideia do quão difícil é pegar uma hora desses caras e ter uma mentoria? Vocês têm ideia do quão difícil é ter conexão com esses caras? Vocês estão tendo agora. E eu vou falar mais uma vez, é por isso que vocês estão em 6 tempos, que estão olhando o vídeo e não estão aqui do outro lado. E vocês não precisam gostar de mim, vocês têm que gostar deles. Eu só quero que você tenha resultado do teu bem, porque eu não tive um pai pra mim falar isso. Anota o que eles estão te falando e só pratica. Se der errado, depois ele vem e fala comigo. Eu compro a briga. Eu não sei se vocês estão vendendo alguma coisa, mas se vocês estiverem vendendo, pode comprar. E se vocês não gostarem, eu pago meu reembolso. Ninguém que vem na minha casa, aqui no podcast, eu não confio. Só pra você ter uma noção da importância do conteúdo gratuito que a gente faz pras pessoas e a galera não valoriza, velho. Se valorizasse só essas pernas que vocês estão soltando aqui, velho, já dá um like aí, pelo amor de Deus, dá um like aí. Pelo amor de Deus, cara. É muito simples. Compartilha esse vídeo aí com cinco amigos. A galera pega um vídeo do Tik Tok e joga pra cinco amigos lá no WhatsApp. Mais um vídeo desse aqui, eu duvido se ela vai pegar. Aí o cara criou uma empresa, acho que foi até o Filipe que você falou isso, né? Criou uma empresa e deixa pra alguém comentar na minha foto. Mas você comentou em quantas fotos pra aquele que comente na sua? Não é? Tem que começar pra você, velho. A tua mulher te traiu, você é corno? Parabéns, seu trouxa. Provavelmente você fez por onde? E se você não fez, agradece. Você não... Se não... Entre aspas, você não... Eu... Ó, corno falando, né? Já fui corno. Ela me traiu na minha frente. Fica em paz, se você se livrou. Agradeça. Vou falando de corno, você já ficou, não? Segura, segura. Continua. O que que acontece? Você broxou a primeira vez em quantos anos. Não eu broxei, né? Puta merda. Ele só foi... Ele não só foi de que aí. Eu broxei, pessoal, duas vezes. Ó, o que que eu ia falar? O que que ele tava falando sobre você dedicar tempo nos seus sonhos. E eu acrescentaria mais uma coisa nisso que ele falou pra pessoa que tinha um minuto de vida ali e passasse pra frente esse conhecimento. Eu falo, nesse processo, curta ele ao máximo. Porque o que que aconteceu comigo? Não sei se aconteceu com vocês. Teve momentos que eu me cobrei tanto e eu não curti o momento que quando eu fui ver o resultado, pra mim não fazia... Não tinha valido a pena. Não tinha valido a pena. Às vezes o caminho é melhor que o destino final. E sabe o que é doido? Sabe o que é doido? Que a galera fica muito pensando em resultado financeiro e perde tempo em ser feliz, pô. O que que aconteceu agora? Eu fui no Nordeste agora visitar uns parentes e toda vez que eu vou lá, mano, dá um choque na minha cabeça. Eu fico, meu Deus, mano. A galera... Feliz. 50 milhões de vezes mais do que eu com muito pouco. Porque não é sobre as coisas, não é sobre dinheiro, velho. Você tem que ser. Ser feliz. Independente se... Muito dinheiro, pouco dinheiro, onde você tá... É aquele momento. O que que você tá fazendo com aquele momento? Então durante todo o processo vai ser dolorido, vai doer, você vai acordar cedo, você vai dormir muito tarde, você vai se desgastar pra cacete. Isso é importante que a galera tá assistindo preste muita atenção. Fique ciente, né? Fique ciente. Pra não chegar nesse momento. Pra não chegar nesse momento. Não chegar, mano. A pior coisa que tem é você chegar na parada, ter resultado, e você chegar assim... Eu cheguei nessa porra nesse momento também. Não sei se você deve ter passado por isso. Parece que é uma crise que é a seguinte, é crise existencial. você tem dinheiro já. E eu já bati essa bad. Não, eu já bati essa bad. Não, eu já bati essa bad. Ah, onde? Tá com depressão. Você sabe que eu peguei... Tá com um milhão na conta quando tá com depressão. Você sabe que eu peguei essa bad aí essa semana, velho? Essa semana, pô. Essa semana. Essa semana eu tava no escritório. A galera já tinha ido embora, tava sozinho no escritório. Tinha uma call pra fazer. Uns minutos antes dessa call, cara, me deu uma parada assim, que você fica meio deprimido, sabe? Que você olha o seu saldo bancário, você tem dinheiro, você tem um carro bom, você tem casa, sua família tá bem estruturada. E aí você começa a procurar um porquê das paradas. Falei, mano, por que eu tenho essa grana? Por que que eu não paro agora? Por que que eu não paro agora? Por que que eu não vou viver, não vou viajar? O que que eu tô fazendo? Tipo, você começa a pensar que às vezes você tá fazendo só peso no mundo. Chegou a pensar isso, velho? Cheguei a pensar como é o propósito? Eu não tô entendendo. Se você falar assim, eu cheguei até a pensar em postar isso no Instagram. Só que eu não postei, perguntando pra galera, eles já tiveram esse tipo de crise. Por que que eu não postei? Porque com certeza ia vir aquele monte de gente, cabeça fraca, mente pequena, que ia falar assim, ah, ajuda um monte de gente, pega o dinheiro que você tem, doa pra não ser no tal lugar. Isso eu já faço, só que eu não posto. Eu não fico mostrando quem eu ajudo pra quem eu dou o meu dinheiro. Eu não fico postando isso que eu não quero ganhar. Nem usando isso aí. Usando isso pra ganhar audiência. Mas mesmo ajudando outras pessoas, outras famílias, centenas de pessoas dependendo de mim, funcionários, equipe, família, dependem de mim hoje, eu ainda consigo às vezes parar, parece que o mundo para de girar, e você fala, mano, o que que eu tô fazendo? O que que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo lance? Próxima fase, né? O que é a próxima fase? Antes de eu viajar, agora teve um dia que eu passei o dia todo deitado. Deitado na cama. Eu não vou fazer nada. Por que galera olha vocês e pensa, mano, é perfeição, é vida perfeita, é viagem, é o carro. O carro acabou de comprar um carro, não sei o que, não sei o que. Mas teve um dia, antes de eu viajar, deitei, eu falei, mano, o que 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 eu tô fazendo? Eu deitei, passei o dia todo sem fazer, nem pegar no celular, absolutamente nada. Porque parece arrogância pra quem tá vendo o vídeo e não tem resultado, eu queria que vocês abriam do coração, vocês dois passaram por isso. Eu já passei várias vezes, mas eu já tô cansado de falar, eu quero saber de vocês. Como é que vocês fizeram pra sair disso, tipo assim, qual que é, qual é o resultado final disso? Essa crise. Na minha concepção, eu ainda não saí disso. Eu tô tentando conciliar, viver com isso, conviver com essa parada, porque às vezes ela vem. É do nada. Esses dias eu tava lá, lá onde a gente se conheceu, onde a gente se conheceu não, onde a gente se encontrou na box, lembra? Sim, sim. Esses dias eu fui lá na box e o cara, fui ver uns carros lá, o cara me oferecendo um carro esportivo e aí eu até falei pro Samuka isso hoje, acho que eu vou entender com ele hoje. O cara me ofereceu um carro esportivo e eu comecei a conversar com o cara e você vê o carro, porra, andei no carro, falei, puta que carro foda. Eu tenho dinheiro pra comprar 10 daquele carro. Podia comprar 10 carros daquele. A gente parabenizar, meu irmão. Mas? Todo mundo que tem resultado merece reconhecimento. Vocês dois são foda, velho. Mas assim, podia comprar 10 carros daquele. Beleza, conheci o carro, falei, não demorou, vou trocar uma ideia com a minha esposa, não vou comprar que eu sem falar nada com ela. Voltei pro escritório, voltei pro escritório, sentei na cadeira do escritório e falei, mano, tipo, aquela felicidade, sabe, de você poder comprar 10 carros você chega num patamar quando você ganha dinheiro que não é mais sobre dinheiro. Eu sempre quis ter um bilhão na conta. Entender essa porra, mano. Por isso que é bom, galera, que assistindo, começar, entender isso. Se preparar, né? Foca no processo e se prepara. Curte o momento. E aproveita. Porque quando você tiver com dinheiro na conta, talvez você... Assim, 99% das pessoas que estão assistindo agora vai falar que é balela. É. Fala, não. Eu com dinheiro na conta, jamais vou ficar triste, é muado, não vou. Não. Eu quero falar, se eu tiver triste, eu vou pardir. Vai, tu vai ficar na dica, com dinheiro na conta, eu não vou passar por isso. Você vai passar por isso. Deve ser pior ainda você tá com dinheiro. Tipo, você fala porque eu disse que tinha o dinheiro e você vê que não é o dinheiro. E aí, fodeu, velho. E agora? Cara, faz dois anos que eu tenho dinheiro com força. Comparado à minha vida que eu levava há quatro anos atrás. Faz dois anos que eu ganho por mês o que eu não sonhava ganhar em dez anos. Trabalhando como CLT. Eu ganhava quando era... Quando era CLT? Mil e trezentos reais por mês. Caralho, velho. Seu salário mínimo. Eu ganho também foi mil e trezentos reais. Mil e trezentos reais. Hoje você ganha muito mais que isso por dia. Como é que a... Sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? Como é que a cabeça de vocês mudou? Porque assim, vocês são super nerds e são de boa. Como é que vocês conseguem lidar com isso? Porque muita gente sopra a cabeça, né, velho? Como é que... Como é que vocês estão subindo? Tipo, mano, você tá numa crise de identidade que pelo que o pessoal tá falando lá, é balela. Ah, é muito fácil. Eu prefiro chorar em Paris do que chorar na favela. Velho, talvez chorar em Paris já é pior. Porque você tá em Paris e você vê que não é o país que resolve o problema. Isso, exatamente. Mano, como é que você tá aqui hoje sorrindo com uma Ferrari nos dentes olhando pra mim e me falando isso e você tá aqui fazendo treinamentos de coração, velho? Pra galera. Como é que você... Mano, eu quero saber. Eu falo uma coisa sempre pra minha esposa. Eu falo pra minha esposa, já falei pros meus pais. Tipo, eu nunca me dei o luxo de dizer que eu tenho, tive ou tenho ou vou ter depressão. Até porque eu não posso ter essa parada. Eu acho que depressão é uma doença grave, com certeza, mas eu não posso me dar o luxo de tê-la. Porque eu tenho três filhos que dependem de mim. Se eu entrar em depressão, mas o que vai ser da estrutura familiar da minha casa, das pessoas que dependem de mim, da minha equipe, das galera que trabalha pra mim? E isso tudo já também acarreta outras paradas. É, outras paradas. Então eu não posso ter esse luxo. Eu tô falando aqui de crises, eu tô falando aqui de crises existenciais momentâneas. No momento que você tá sozinho com você mesmo. Que é o momento que você para e pensa, que porra que eu vou fazer o que eu tô fazendo agora? E o bom de a gente conversar sobre isso, que nem era pauta de nada aqui, né? Conversar sobre isso e caminhou pra isso. Ah, eu tava aqui pra escutar sobre empreendedorismo. Se você não entender que isso aqui é um puro... É, isso é real. E o verdadeiro, a vida real, o campo de batalha, lá onde o pau quebra. Porque mostrar no Instagram é fácil, a gente consegue mostrar carros, todo. E isso pra incentivar vocês que é possível chegar lá. Sim. Mas a vida real onde o pau quebra, se você não tiver preparado, mano, você leva um rasteiro e pra levantar é foda. a galera que tá acompanhando sabe disso. Pode ver. Se tiver seguidor meu aqui assistindo agora, vai no meu Instagram e vê quantos stories eu posto por dia e quantos dias eu posto stories. Eu não tenho frequência. Eu posto stories um dia pra caralho, do outro dia eu sumo e não posso mais nada. Fico dois vezes sem postar nada. Por quê? São aqueles dois, três dias que eu tô não tenho cabeça. Eu vou mostrar o quê? Tipo, sabe, às vezes cansa ficar mostrando o Rolex, mostrando o carro, cansa ficar fazendo isso, tá ligado? E às vezes a gente tá num momento chato da sua vida ali, da sua vida não, mas eu digo do seu dia, que você não tem vontade de mostrar aquele momento chato pro seu seguidor. Isso aqui tem que mostrar outras coisas às vezes, né, Daer? Você fala, eu não vou mostrar esse momento pro meu seguidor, ele não quer ver eu amuado aqui no escritório pensando no que eu vou fazer da vida. Não, é até o próprio lugar que você tá, às vezes é legal que eu viajei agora, tô com uma C.O., a porra toda lá. Mano, tu viu que eu não postei quase nada? Porque eu falei, mano, porque quando você tá postando, o que eu percebi, e eu acho que muita gente já percebeu, quando você tá filmando e postando, você não aproveita aquele momento ali, você tá vendo pela tela. Mano, você tá com a paisagem aqui, a perfeição do universo, o mar com a água cristalina, e tu tá olhando pela tela do teu celular, vai se fuder. Minha esposa fez eu viver isso esse ano. A gente casou, mostrei um, num cruzeiro esse ano, e tava ali criando conteúdo, porque a nossa vida é um conteúdo diário, né? Só que ela falou, amor, vamos curtir um pouquinho? Eu tô curtindo, mas ela não tava, então se ela é a pessoa mais importante da minha vida, ela não tá curtindo, eu também não tô. então é muito louco isso, cara, porque é uma crise que você passa. que você tá gravando aqui hoje, vocês pensam que o Cade, pessoal, marca de digital, o Cade tá aqui gravando agora, o Cade tá aqui gravando, então obrigado, irmão, você me ajudou muito, como é que tá iluminado lá? Muito bem. Obrigado. Eu tô aqui, porque eu tô iluminado. Pessoal, tô brincando, esse aqui é o Eric, eu respondo por essa qualidade incrível de vídeos que vocês estão vendo, esse salto digitado, tem que respeitar, e outra coisa, por que eu fiz questão de chamar o Eric aqui? Vocês estão juntos, não, não é, vocês estão juntos, se parecem uma sociedade, até bebido com isso, nunca sozinhos, quando fica difícil, você se apoia na tua esposa, ele me apoiai na minha, você se apoia no teu sócio, eu me apoio no Eric, no Kaiser, você me apoiai, de irmandade. Eric, quando você chegou aqui primeiro dia, você veio de Fortaleza, de longe, o que você me falou? Por que você tá aqui, o Fabinho, por que você tá tão longe? Frequência. É uma das coisas que eu mais senti falta, assim, eu me mudei pra Alphavilla, em setembro do ano passado, decidi voltar pra Fortaleza, mas, quando chega lá, a frequência é outra, sabe? Não sei se tu sentiu isso também. Parece que você tá deslocado. Sabe o que é que aconteceu? Parece que você tá deslocado. Você sai do Piauí, e quando eu volto lá, parece que eu tô deslocado. Sim. Porque a vida lá continuou, na frequência que estava, e você não faz mais parte daquele ecossistema. Por isso, quando você volta pra sua cidade natal, você sempre parece que não encaixou. Isso aí você gosta, você tá com a sua família, e tudo mais de boa, e voltar pra sua frequência, porque parece que você tá deslocado. A vida continua aqui, e eu tô em outra parada. Você sentiu assim? Exatamente isso. E você se sente... E não é falando que você não gosta, mas eu adoro, vou lá todo ano, tenho que ir lá, ou mais de uma vez por ano. Mas, tipo, é sobre essa parada da frequência. Você sente que, tipo, beleza, eu tô aqui, é o momento que eu curti minha família, mas tem o momento de eu retornar pra minha frequência. Onde é que eu construí minhas paradas. É muito louco, porque realmente parece que você nunca... Não sei, é uma realidade totalmente diferente a nível de... Lembro da história aqui, mas não me sinto pertencente, né? Parece que não existe mais história do Dando ir pra frente. Não sei, é uma sensação que eu tenho, assim. É dele. É, mas isso aí casa muito com o que o próprio Ferro perguntou naquela hora. Segura. Irmão, obrigado. Desculpa te chamar ali, porque... Tranquilo. Eu queria mostrar o Kaiser aqui como ele é na vida real, se você estiver vendo o Kaiser de filtro aí. Pode continuar, Sanger. Isso aí, isso aí casa muito com o que você falou. Como é que você faz pra estar aqui agora? Mesmo passando por tudo isso, você pensa que tá aqui. É exatamente por isso. É só você... Pra todo mundo que vai acontecer isso no ponto que você atinge o sucesso. nunca esqueça de onde você veio. De onde você saiu. Caraca, é verdade. Eu procuro sempre passar aonde eu cresci. A minha família ainda mora lá. Meu avô... Fisicamente você tá falando? Fisicamente. Eu... Meu avô, minha tia ainda moram naquele mesmo endereço onde eu cresci. É... Aí provavelmente vai vir aqui um monte de zero e vai falar assim, ah, por que você tanto dinheiro não tirou seu avô e só tinha de lá em... De morrer? Porque eu não tô falando aqui que o lugar que eles moram é ruim. Ah. Né? Então... Boa. Eu ainda procuro passar sempre lá. Tô sempre lá, vou sempre lá, passo por lá. O trajeto da minha casa que eu moro ali na granja até aqui é uma família e eu passo por lá. Por quê? Pra sempre me lembrar de onde eu vim. Então eu não posso deixar o sucesso subir a cabeça. Eu sempre me coloco naquela posição de novo pra eu não esquecer de onde eu vim. Porque o dinheiro... O dinheiro... O dinheiro... Ele é só um papel. Ele não é nada disso que a galera fala do bicho de sete cabeças ou o dinheiro muda as pessoas. Pelo contrário, o dinheiro é só... E mostra quem você é, né? Eu posso falar isso aí com propriedade. Um dia o Sanchão me chamou pra um churrasco na casa dele e falou, mano, fazer um churrasco com a galera que estudou comigo, meus amigos que moravam lá perto de casa e tudo mais. Aí você cola aí. Eu fiquei até embulguei. Gente, porque como eu saí do Piauí e vim pra cá de Piauí eu nem lembro mais dos amigos que eu tinha naquela época. Eu lembro porque da memória mas não tenho contato melhor. Já foi um churrasco com a galera que estudou da antiga. Tem um grupo de WhatsApp com o pessoal que estudava comigo na escola e tudo mais. A gente faz um churrasco umas vezes por mês que a gente tava... Não me disse que foi daí que surgiu o Vendcast. O Vendcast surgiu de um almoço num sábado e o primeiro episódio foi lá na terça-feira. Caramba, sabe como foi o Vendcast? Eu tava negociando a minha Evoque e aí era em Alphaville aqui, próximo ao Sanchão. E aí eu falei assim, pô, tô aqui perto vou mandar uma mensagem pro Sanchão. Porque a gente sempre combinava de almoçar e não dava certo, né? Aí eu falei, mano, vou sentar combinado mesmo vou mandar mensagem aqui e se rolar a gente se encontra. Tô perto. Aí eu falei, Sanchão, tá onde? Me mandou a localização agora. Vê se tu lembra. Eu tava 16 minutos dele. Foi, mandou 16 minutos. Vou colar aí, acabei de pegar um carro. Novo. naquele café lá. Não foi no café, foi no almoço. A gente tomou um suco lá. É restaurante. Foi no restaurante isso. Foi no Quinta? Não. Aqui não? Foi perto do Quinta do Marques ali. Aí eu falei, vou aí então. Fechou. Fiquei no Inácio. No nada, não tinha ideia do Vendcast. Não tinha, não tinha. Não tinha nem previsão. Da onde que saiu isso, velho? Aí a gente sentou pra almoçar e começamos a conversar da vida, do mercado. E aí, como é que tá? E fazia um tempinho a gente tinha conversado também. Não era a gente tava... O último encontro que a gente teve foi na mansão lá em Gabela. Que a gente alugou com os amigos. Em setembro. Caralho. Velho, eu ia estar nesse evento, velho. Lá em Gabela, na Bahia, eu acho que é, não é? Não, aqui em São Paulo. Ah, não. A gente alugou a casa só pra passar o final de semana. Sei lá, sete pau diária. Não é? Foi. sete mil diária pra não passar o final de semana. Não, nem se conheci. Aí se conhecemos lá. Aí depois marcar de se encontrar e não dava. Aí fui lá, a gente sentou pra tomar um café e tomamos um suco lá. Aí conversando e tal do mercado aí. Como é que tá o mercado aí pra ti? Como é que tá pra mim? Trocando ideia, trocando figurinha. E aí fomos falando, pô, mano, agora aí ficamos falando de podcast, que ela tava fazendo podcast, né? Aí a gente literalmente fez, para assim, mano, que que a gente não faz um podcast? Que que a gente não faz? A gente já conversa que que eu quando estou junto com o São João parece um stand-up. É só molecagem, pô. É só resenha, resenha, resenha. É molecagem, mas tem conteúdo. Mano, vocês são foda. É, tipo assim, a gente conversa. Vocês divertem ensinando, velho. É uma forma mais descontrolhida. Porque a gente não fica só falando de negócio de estrada. A gente fala de um jeito natural que não vai, tipo, ah, o cara falou um conteúdo com o Bermesmafim, estrategista, claro que tem esses momentos nos treinamentos, tudo mais. Mas no ao vivão, vida real, de rir com a gente conversando. E também foi um entretenimento junto com o conteúdo. Porque lá tinha muita gente foda e a gente também junto com a galera. Se a galera soubesse o conteúdo do marketing digital que teve naquela cara. O conteúdo oculto que ninguém jamais revelava. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um podcast. Aí o Sanchão, pô, conheço um cara que tem uma sala aqui em Alphaville. Vou ligar aqui pra ele. Mas ele ligou aqui dois minutos, cara, vem aí e vê. A gente foi lá, viu, isso era no Assista, no sábado. Isso era no sábado. Quando foi terça-feira a gente fez o primeiro episódio sem saber de nada, sem nunca ter feito um podcast, sem nunca ter feito nenhuma live junto. Fizemos ao vivão lá, uma hora e pouca. Caraca. Quem foi o primeiro convidado? Foi a Mica. Mica? Eu acho que uns 200 mil vivos já o vídeo dela. Caraca, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês olharem e se inspirarem, galera. Aproveita e deixa o teu episódio aqui na descrição pra galera ver também lá. Na verdade, eu acho que eu não vou deixar aqui se desinscreder no meu canal. Não, tô brincando. vai lá e olha. Eu fui com todo o carinho possível. Tem muita pouca lá, não tem muita pouca lá. Caraca. Pessoal, agora que eu tô na parte mais sangrenta, digamos, do podcast. Mais uma vez, por livre e espontânea pressão. Vocês podem não responder, vocês podem responder. Tá bom, né? Tá. Cara, Sanchão, você quer deixar ele responder primeiro ou você responde? Tanto faz, fica à vontade. Samuca. O que que exatamente você faz? Quem é o Samuca? Samuca é um menino sonhador que saiu do nada e viu possibilidade de alcançar os sonhos. E eu encontrei na internet, no marketing digital, a possibilidade de chegar mais perto daquilo que eu queria. Eu vi que tem um negócio digital, tem uma agência de lançamentos, tem produtos perpétuos, e a gente vende produtos na internet. O cara fala, ah, marketing digital é curso? Não. É você vender. Tá vendo aqui esse produto maravilhoso aqui do nosso amigo Fiali? Ele é vendido através da internet e não é um curso. Porque marketing digital não é um fim, ele é um meio de você levar uma comunicação de algum produto, serviço, para vender em alta escala. Então, se você souber a estratégia certa, você consegue pegar um produto e arregaçar ele para o mundo inteiro. E você ensina isso? E eu ensino isso. Eu ensino e faço, que é diferente, tem pessoas que só ensinam sem o que fazer. A gente faz isso no dia a dia e pega aquilo que a gente faz na prática e ensina para a galera. E não só ensina através de conteúdos pagos, mas também tem muito conteúdo gratuito. E o Vendcast, eu acredito que é uma das maiores escolas que a gente entrega hoje. É incrível, velho. É incrível. A entrega de você é muito boa. E até a pergunta que eu quero só para comentar antes de passar para o Sanchão. Vocês entregam tanto no Vendcast que nunca passou pela cabeça de dizer assim, cara, acho que a gente está entregando de boa. mais. Acho que é pelo contrário. Porque o que acontece? Quando a gente entrega tudo, muito, a galera vê verdade no que a gente fala. Pô, esse cara não fica escondendo nada. Ele fala. E por que a galera compra da gente? Não é só pelo fato de querer aquele conhecimento, mas de querer participar daquilo, porque a gente entregou realmente o que fez ela ter resultado. Então o que a pessoa pensa? Pô, se no gratuito, os caras estão entregando isso e eu estou tendo resultado, imagina se eu estar colado com esses caras. Eu acho que isso é o diferencial de a gente ter muito resultado. Sabe o que eu tinha esse medo, velho? Quando eu comecei para entregar tudo, e quando eu cobrar, quando eu for vender alguma coisa, o que eu vou vender? Aí o Caio chegou e falou assim, mano, é essa sacada. Porque quando você entregar, você acha que é tudo que você tem, quando você for vender, você vai ter que aprender mais, para entregar mais. Sabe o que é mais doido? Principalmente quando você entrega algum conteúdo ao vivo, pago. Quando você está entregando, pode ser o mesmo assunto. Ah, o tema X, hoje eu vi da aula. Quando você vai entregando, parece que sua cabeça vai destravando coisa nova ali na hora, mano. Você, porra, e se a gente fizer assim? Caralho. Você vai desenhar algumas coisas que você nem imaginava. Então, esse mercado, como qualquer outro, ele está em constante evolução. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Porque você está masterizando 24 horas por dia aquilo que você está fazendo. Você fala uma coisa, faz ela, aplica, testa, tem resultado ou não. Porque as pessoas pensam que a gente aprende só com o que a gente tem em resultado. A gente aprende muito mais com o erro do que com o próprio acidente. A gente fala assim, qual é a estratégia perfeita para fazer um lançamento? Eu vou errar pra cacete e dar uma bosta bem grande no meio do lançamento. Uma vez eu fui fazer um lançamento e a internet caiu. na casa do live quando eu estava fazendo a televisão ao vivo. O que faz com a internet cai? Caiu a internet. A gente foi e trouxe todo mundo dos grupos de WhatsApp e falou assim, olha, caiu no YouTube, vamos todo mundo para o Instagram agora no 4Gzão. Anota aí, sabe o que pode acontecer. E foi muito bom acontecer isso. Por quê? Porque quando caiu a live a gente fez o quê? Fazer uma coisa que a gente não tinha feito nem programado, fazer um novo disparo na hora ali. Então a gente trouxe mais gente do que estava ao vivo no YouTube. E aí voltou no YouTube e aí ficou no Instagram e no YouTube. Então se você não tiver preparado para essas coisas que vão acontecer no meio do caminho, você não vai ter resultado. Porque a galera pensa que tem um caminhozinho certo. Beleza, se aparecer um buraco lá, que vai fazer aqui vai aparecer muito. Não é que a gente está desejando, a gente está te preparando. Então não é sobre as coisas ruins que acontecem durante o processo que vai fazer você ter resultado, não. é o que você faz mediante aquela situação. A decisão que você vai tomar, ela é muito maior do que o que você fez em todo o lançamento ou em toda qualquer estratégia. Aconteceu uma merda, e aí, que decisão você vai tomar? Fixa uma coisa na cabeça da galera que está assistindo. Você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Depois de todos esses tombos que ele levou em lançamento, a gente acabou de fazer um lançamento agora em janeiro, dia 10 de janeiro. que se acompanhou. Nossa. Em quatro dias, quatro dias, 10.4 milhões de reais. Uma salva de palmas, produção. A edição é igual do pânico aqui. É muito ao vivo. Lá foi um milhão, um, nove. Foram seis milhões de reais em duas horas. É, seis milhões em duas horas. Eu acho que o primeiro milhão foi em seis minutos. Foi em seis minutos. A gente derrubou a plataforma, você tem ideia. Caiu. Abriu o carrinho, 30 segundos caiu uma plataforma. Ó, uma coisa muito importante para você que está começando e acha que se tiver grande não vai dar. Isso aqui é o que eu estou falando e as merdas que acontecem. A gente estava em uma plataforma X e ela caiu. Imagine um lançamento multimilionário e caiu o sistema de pagamento. O que você vai fazer? Se você não estiver preparado para isso, você vai se lascar e vai perder muita grana. A gente já estava com toda a estrutura montada em outra plataforma. Ou seja, problema antecipado é problema resolvido. Problema antecipado. A gente já tinha passado tudo isso. Caraca, velho. Então foi fácil de resolver. Já direcionamos para a segunda plataforma no backup que lá rodou seis milhões de reais. Caraca. Meu, foi... Não, muito. Nessa backup rodou três e pouco, né? Três e meio, mais ou menos. Depois a outra voltou e rodou o resto lá. Três e pouco mil reais. Milhões. Milhões de reais. Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Esse foi o primeiro lançamento de vocês? Não. Não. Então, peço a ver a atenção. Não compara o palco dos caras com os bastidores de vocês. Mas um dia vocês começaram. como é que foi o teu começo? O meu começo foram aquilo que eu acabei de falar aqui. Foram seis meses sem ganhar dinheiro. Trocando figurinha. Não, sem ganhar dinheiro nada, zero. Zero. Investia o que investia voltava negativo. Vou contar uma história breve e rápida para não perder o timing. Eu era corretor de imóveis. Só que eu trabalhava no sistema cooperativo. O que é sistema cooperativo? Tudo que eu vendia a minha comissão era fracionada. Por exemplo. Vou falar em número real. Isso que é mais água. Eu ganhava... Não, estou tranquilo. Eu ganhava mil e duzentos reais por venda. Só que isso era fracionado em doze parcelas. Eu ganhava cem reais por mês por cada venda. No começo eu achava ruim. Mas depois eu comecei a entender o jogo e vi que era bom. Por quê? Eu vendia dez no mês, por exemplo. Você mungou a minha cabeça agora. Eu vendia dez imóveis no mês. Eu ganhava mil e duzentos de cada venda. São doze mil reais. Só que eu ganhava isso fracionado em doze meses. Então se eu vendia esse dez, eu ganhava quanto? Eu ganhava mil e duzentos reais por mês durante um ano. E eu fui fazendo isso durante três anos. Então eu tinha uma renda legal e quando eu saí do mercado imobiliário e fui então participar, entrar no mercado digital, eu ainda tinha esses seis meses de respiro recebendo as comissões da antiga cooperativa. Caraca! Isso te deu o quê? Te deu, por exemplo... Fôlego. Fôlego. Eu aborcei para o digital? Para eu ir para o digital. Por quê? Porque eu não estava conseguindo ganhar dinheiro ainda no digital durante seis meses. meu pai me azucrindando para eu voltar para o plantão de vendas. Só que por ainda ter essa renda, falei, não, eu não vou desistir. A renda ia diminuindo, claro. Tipo, o primeiro mês digital... A quadra no pescoço... Já estava com a... Segundo mês, três oitocentos. Terceiro mês, três mil. Porque eu vou... Vai parando de pagar, né? Você vai passando as doze parcelas, vai acabando. Até que no último mês eu tive, sei lá, uns quinhentos reais para receber. E como é que você fez para sair disso? Para sair do quê? Da cobertura? Dessa menina que você estava, velho. No próximo... Não estou brincando. Continuo. Eu continuo, velho. Simplesmente eu continuei. O fato é... Ele estava no digital e estava na corretária, né? Não, eu não estava mais na corretária, mas estava recebendo ainda. Ah, estava recebendo as parcelas. Porque você estava... Aí estava caindo. Estava caindo o valor. Estava caindo. Estava caindo. Mas é psicológico, velho. Eu fico louco. É isso, mano. É, você tem prazo de validade do dia da sua morte. Exato. Cara, você tem família, velho. Como é que você fez para sair disso? Aí você tem a morte com a data marcada. Aluguel atrasado. Tipo, todos os cartões estourados. Pau quebrando. Cobrança chegando. Carta de cobrança em casa. Só que um único pensamento na mente. Vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora ou outra. Esse cara aqui dá certo. Esse outro deu certo. Esse outro também está fazendo uns milhão. Esse outro também está fazendo uns milhão. Vai chegar melhor. Cara, hoje eu gasto em média. É que assim, eu gasto o quanto eu quero em tráfego. Eu, de fevereiro, eu estabeleci uma meta para gastar um milhão de reais em tráfego. Olha, eu vou gastar uma milha em tráfego esse mês. É, a galera quer ganhar um milhão investindo um real. Hoje, nesse mês, eu vou gastar um milhão de tráfego nos meus produtos perpéticos. Então, assim, lá atrás eu acreditei nisso. Lá atrás eu visualizei isso. Lá atrás eu esperei, eu sabia que isso ia acontecer. Eu não conheço ninguém no mercado digital que não tenha desistido, que não tenha dado certo. Se não desistiu, deu certo. E comigo já foi um pouco diferente. Tipo, eu conheci o mercado digital na internet e eu falei, mano, que parada é? Esses caras falam de milhão, não sei o que. Você não achou que era falcatrua? Achei, não. Na mesma hora. Você também já achou? O que acontece comigo? Eu sou curioso. Eu falei, vamos ver essa falcatrua. Eu gosto que vocês são muito sinceros também. Eles são muito massa. Eu falei, como é que eles fizeram essa parada? Eu falei, não, essa porra é pirâmide. Uma porra dessa é pirâmide. Não tem como não. Já já vai cair todo mundo e essas porras vai aparecer tudo no Fantástico Domingo. na reportagem. Beleza. Eu falei, como que eu vou aprender esse negócio? Nessa época, acho que era 2018 pra 2019, não tinha muito curso e o acesso ao conhecimento era muito pouco. Até os conteúdos no YouTube eram muito pouco sobre marketing e tal que eu não ganhava na internet. Aí eu sei que eu vi um vídeo do Erico Rocha. Aí fala, mas porra, seis em sete, cem mil reais em sete dias eu nunca nem vi cem mil reais na minha vida. Mas sete dias não é possível. Só que o curso na época eu acho que eram uns dez paus, sete paus, daí eu falei, como é que eu vou dar dez paus num negócio desse? Aí eu falei, que eu vou caçar alguém que já fez esse curso pra perguntar se é verdade. Aí eu tava trabalhando de vigilante na época, no Rio Grande do Sul. Aí o meu celular quebrou fui levar na assistência. Vou resumir. E aí conheci um cara lá que era nordestino também que começava porque nordestino quando vê um outro já grito. Aí o rapor parece um do outro lado daqui. Você sabe que nordestino já parece que é amigo. conhece o cara não sei quantos anos começa a conversar e aí tá do Piauí não sei o que. Ah, eu sou do Piauí também, sabe que eu sou do interior. Começa uma conversar. E aí conversar e entrou essa pauta aí de marketing e tal de ganhar dinheiro na internet. Pô, mano, tá vendo tanto de gente ganhando dinheiro. Será que é verdade? Será que não é? Aí o cara falou, pô, conheço um cara da minha cidade que fez esse curso e tá ganhando dinheiro. Quem é esse cara, velho? Mano, o cara tinha um treinamento que ensinava língua de sinais. Cara, agora agora você me tem quebrou as pernas. Como falar em livros pela internet. Eu falei nem fudendo que esse cara ganhou dinheiro. Beleza, mas o cara fez lá a parada. E eu fui o quê? Atrás desse cara? E o que que acontece na maioria das vezes que as pessoas querem aprender coisa na internet? Elas querem as coisas de mão beijada e querem ter resultado da noite pro dia. Foi o que eu pensei. Beleza, esse cara tem resultado. E ele fez 100 mil reais em 7 dias, ele tem um conhecimento que eu não tenho. Então eu vou colar nesse cara. Acho que ele já entra um princípio de network. Só que no meu caso foi um network realmente querendo aprender aquela parada. Não só a parada financeira, aprender o processo. O que que faz pra ter o... Não era só o 100 mil. É o que que faz? Qual o caminho desses 100 mil? Existe um caminho. Se o cara chegou lá, existe um caminho que ele percorou. Não foi na sorte, né? Não foi na sorte. Não foi aleatório. Aí conversei com o cara e o cara tava abrindo seleção pra trabalhar com ele. Como é que você conversou com o cara? No Instagram. Fui lá no Instagram e tinha um story do cara lá, um destaque. Fala assim, quando estou contratando design, eu sou designer também. Caraca, esse cara é o Sanchão. Não, tô brincando, pessoal. E aí mandei um direct lá pro cara e aí ele falou, pô, preenche lá o formulário que eu te chamo. Preenche o formulário e falou, ah, mas você mora onde? Moro no Rio Grande do Sul. Pô, mas eu sou do Piauí, pô, não vai rolar porque a distância não vai rolar. Aí eu me chamo nele, pô, como é que a distância não vai rolar se tu vende um curso online? Então, curso online não funciona também. Aí, pô, essa foi boa. Mas não vou te contratar, não. Aí lá, tá bom. E aí, com mais um ensinamento, não desista na primeira, velho. O que que aconteceu? Eu podia ter desistido, bola pra frente, beleza, cara, não quer me contratar. Foi o que eu fiz. Fui lá no Facebook, o Facebook era muito usado no Magital. Hoje é, mas não tanto diretamente, mas pra fazer anúncio, mas ativamente poucas pessoas usam o Facebook. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá, peguei as melhores fotos dele, fiz uns recortes, fiz vários posts com frases motivacionais e tudo mais, mandei pra ele. De graça. De graça. Houve o delivery total. Total. Eu falei, ó, fiz pra você aí, dá uma olhada, vê se você curte, já tinha pego o WhatsApp dele, tudo mais. Você falou, caramba, faz mais. Só que pra encurtar o caminho aqui, pra encurtar a conversa, eu fiz isso durante uns três meses, de graça. Foi o que aconteceu. O cara tava em pré-lançamento, falou, pô, posso te ajudar aí no lançamento. Pô, criar as imagens e tudo mais. Tu faz site? Faz. Nem sabe, nunca tinha nem feito um site na minha vida. Faço. Mano, me identifico muito com vocês, isso é muito foda. Faço, vou fazer. Faço é. Na hora que eu vi, o diabo é que faz esse negócio de site, fui no YouTube, fiz as páginas de pré-lançamento dele, todas, fiz tudo, 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 sem saber, mano. Não adora. E o que que acontece, mano? Você pode, isso no mesmo esquema, pô, eu posso te ajudar. Mano, você é um expert, você tem que estar lá, criando conteúdo, ajudando seus alunos, tudo mais, pode te ajudar na estratégia também. E aí, ele me deu acesso ao curso. Porque o que eu queria era o curso. Só que quando assisti o curso, eu falei, mano, não é o curso. Porque eu tava já no processo de lançamento, não é o curso, mano, é o campo de batalha. O curso me deu um norte pra mim entender o que que eu tava fazendo. Entendeu? E aí, eu fui criando, eu escrevi junto com ele, o CPL1, CPL2, CPL3. Isso na tola, já na mesma semana. E eu entendendo o game ali. Ah, tem que conversar com as pessoas, tem que mostrar a história, identificação, plausibilidade, oferta, como que escreve uma oferta. Ah, escreve assim, assado. Super promessa, plausibilidade, história, conteúdo e oferta. Anota aí, velho. E aí, eu falei, mano, esse aqui é o pilar de um vídeo de oferta irresistível. E aí, escrevendo com ele, entendendo quem era o público dele, no primeiro lançamento que eu fiz com ele, eu não acreditava, não sei se é, já até aí. Falei, beleza, tô fazendo aqui, não sei não. Mesmo vivendo, você não quer dizer. E me deu acesso, na época ele usava uma plataforma lá, entrei na plataforma, loguei pra botar os pics, as coisas, depois vocês vão entender o que que é isso. Primeiro lançamento, seis dígitos, cem mil reais, em quinze minutos, ou foi nove minutos. Falei, como assim? Como assim? E aí abrimos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta-feira, tinha batido meio milhão de reais, em cinco dias. Aí a gente falou, vamos fechar, que não tinha nem funcionário pra atender esses alunos, pô. Entendeu? Vamos fechar, fecha. E aí fechamos o carrinho na sexta. E aí foi o que aconteceu? Ah, Samuel, tu ganhou quanto? Isso eu ganhei dois mil reais. De meio milhão, ganhei um salário de dois mil reais. Claro que não. Você ganhou experiência pra caramba. Isso que a galera vai pensar, porra, você só ganhou dois mil reais. É, mano, mas eu aprendi. Como fazer a parada. Como fazer, e eu passei dois anos lá fazendo isso. E a gente fez mais de cinco milhões de reais num nicho de língua de sinais. Caraca. E quando eu saí de lá, no primeiro lançamento que eu fiz, eu fiz um seis em sete. Na verdade foi trezentos mil em um dia. Parabéns, velho. Então o que que acontece? Não é sobre o curso, não é sobre, é sobre o processo, você entender, ver como é que funciona. E uma vez que você entende, a gente fez um lançamento agora, que foi um milhão em seis minutos. Foi seis milhões no primeiro dia, né? Um milhão em seis minutos. Começou que a galera salveu um milhão em seis minutos. Antes disso foi feito um trabalho. Começou com você, desacreditando inclusive do próprio processo. Desacreditando no próprio processo. E o que que acontece? Hoje a gente consegue se conectar com outras pessoas que também têm a mesma frequência. Então, por que que a gente está aqui hoje? Porque a gente sentou, a mesma frequência, aí você vai conhecer outras pessoas. E eu acho que mais importante do que qualquer conhecimento, velho, é as conexões que você faz. Eu acho que se eu pudesse resumir em uma coisa que me trouxe até aqui hoje, foi conexão. Foi um network. Foi agregar pra alguém e essa pessoa, de alguma forma, ela me retribuiu. Não porque ela foi uma troca, mas foi uma coisa natural. A reciprocidade é real, né? E funciona, velho. Funciona. Desde a minha primeira venda, do primeiro cem mil, do primeiro milhão, foi uma conexão. Por que que eu não fiz um podcast com o Sanchão? Conheci o cara, conversei com o cara, se identificando, trocando ideia, viramos amigo, depois que veio o negócio. Por que que a galera não tem resultado? Porque ela se conecta e tá pensando no dinheiro primeiro. Pensando no resultado financeiro primeiro. Então, o dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho bem feito, de amizade sincera, boas conexões, e você ter o conhecimento colocado em prática, de verdade. Não ficar falando que faz uma coisa sem ter colocado em prática. Por isso que eu falei aquela lá atrás que o problema não é o método. O problema não é o curso. Você pode fazer o curso de qualquer pessoa. O problema não tá ali. Identifique o seguinte. Alguém que fez aquele curso que você tá fazendo. Qualquer um que seja. Qualquer um que seja. Se deu bem. Tem alguém que ganhou dinheiro que é aluno, que é case de sucesso daquele treinamento? Ah, tem. Tem um cara que fez aqui a imersão do Fialho e esse cara é multimilionário. Então, se tem um que deu certo, o problema não tá no conteúdo. Não tá no método. Não tá no método. O problema tá em você. Caraca. Se alguém deu certo, você não deu, o problema é em você. E tem uma parada. E o cara tem que ser muito macho pra aceitar isso, né? Enquanto você tá disposto a colocar isso em prática. Porque o cara te dá um método, te dá uma área de membros. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, módulo 1, 2, 3, 4. Bonitinho, velho. E você vai lá, não tem resultado e bota a culpa no cara. Será? Esses dias eu recebi uma mensagem do WhatsApp até printei e postei no meu story. Um mentorado meu. Eu tinha postado um resultado meu de uma semana de venda anteontem. Postei, tinha lá 300 e poucos mil reais em 7 dias. Postei, o mentorado meu respondeu. Mandou assim, mandou o print dele 353 mil reais em 7 dias. O mentorado. Aí eu printei e repostei isso. Falei, ó, o mentorado, ele mandou assim pra mim, aí, Sanchão, o aluno chegando no mestre. Aí eu peguei e respondi, ele falei assim, mas é exatamente esse o ponto. O mestre sempre vai treinar o pupilo pra passar ele, nunca passei mesmo. Exato. E postei. Todos os meus alunos ou todos os meus mentorados ficaram milionários? Não, e nem vai. Nem vai. Mas tem mentorado ficando. Tem um problema não tá no meu método. É, tem um negócio fazendo 100 pau no dia, né? Fazendo 100 pau no dia. Mas vai 100 mil reais do todo dia. O problema tá do outro lado do computador. Na pecinha, né? Na pecinha. Fica do outro lado da tela. Às vezes olhando o cara e julgando o que tá postando no carro, o que tá postando na família, viagem. É igual o que o Sanchão falou. É muito foda, velho. Você passa 8 horas por dia investindo sangue, suor, lágrima no negócio de outra pessoa e quando é pra você você quer investir 20 minutos. Quer investir 2 horas. Quer fazer só a noite. Quer fazer só a noite. Quer fazer nas horas vagas. Seu sonho não vai ser realizado nas horas vagas? Não, meu filho. Porque que viagem que dá pra fazer em horas vagas? Dá pra fazer uma viagem na hora do almoço? Ai, meu Deus. Não dá. A sinceridade de vocês é a melhor coisa, mano. Cara, eu preciso perguntar isso, velho. De coração. Agora, tipo, que nem Roberto Cabrini. Olhando pra aquela câmera ali. Se você puder. Eu sei que é difícil fazer isso, mas eu preciso perguntar, cara. Tem muita gente que tá olhando esse vídeo e vocês falando em milhões. A galera não consegue ver, às vezes, não consegue ver 10 mil. Não consegue enxergar. Eu sei porque eu era esse cara. Eu era esse cara que não conseguia ver 10 mil. Eu quero a primeira pergunta. Por que que vocês dois se juntaram? Se vocês têm conhecimento, se vocês poderiam fazer sozinhos, por que que vocês se juntaram? Por que que vocês são sócios, amigos? Por que que vocês estão aqui juntos? Cara, primeiro ponto, propósito de um negócio que a gente tem em comum. Nós trabalhamos com mercado digital e nós tínhamos a ideia de Segundo, eu, pelo menos pra mim, a resenha. Tipo, sempre que eu encontro o Samuca, é... Sempre que eu encontro o Samuca, é a mesma coisa que eu ia no stand-up. Não é doloroso, não é trabalhoso. É doloroso. A gente teve conexão antes de pensar em fazer negócio. Tipo, a gente se conheceu em setembro de 2020. Foi. E a gente só veio ter negócio agora, no fim do ano de 2021. Então, quando a gente se conheceu, eu não vou parar. Pô, em algum momento eu posso fazer um negócio com o Sanchão. Tão tal que ele tem um treinamento ou tem um outro treinamento que, na teoria, são concorrentes e nunca nem ficou... Não, quanto vendeu hoje? Não tem isso, mano. Pra quê? Eu tenho meu público, ele tem um público dele e o Vendcast, ele saiu pra somar com a galera que tá ouvindo ali. Principalmente a galera que não tem acesso a comprar um treinamento. Igual o que que tu tá fazendo agora? Pô, tem pessoas ouvindo a gente. Pô, ela não pagou nada, velho. Se ela não tirar zero daqui, ela nunca vai ter resultado. Se ela não conseguir tirar 1%, se ela não anotou uma palavra do que a gente tá falando aqui, como é que ela quer fazer um milhão? É por isso que ela não consegue pensar nem em mil. E não vai conseguir pensar em mil. E vocês entregaram aqui, velho, de coração, muito mais que muito conteúdo pago, recurso pago. E eu queria agradecer a vocês, velho, em público, por estar aqui desprendendo o tempo de vocês, que eu sei que é custoso, sei quanto é caro, de estar abrindo o coração. E vocês são muito verdadeiros, por isso que a gente se conectou. Vocês falam palavrão, vocês tocam terror, vocês falam tem que fazer isso. A verdade de vocês é muito latente. Não precisa estar aqui ao vivo. Quem tá olhando o vídeo consegue sentir isso através do próprio vindicast. Sim. Porque quando a gente trocou a ideia, eu fui olhar. Mano, dá pra seguir longe. O amor, o brilho no olho quando vocês falam da parada, sacou? O que me leva a pergunta final, que é a pergunta matadora, o grande segredo oculto dos milionários. É só uma cópia pra você ficar curioso. Antes de tu falar, de verdade, queria agradecer que, tipo, eu tô me sentindo muito à vontade aqui. Eu acredito que o Sanchão também, mesmo aqui, tipo, trocando ideia. Desde que a gente chegou aqui, é foda demais. É uma honra que você... E sempre que você chamar a gente pra qualquer coisa, pode ser que a gente tá de braço aberto. A gente considera você demais. A gente se conheceu pouco, a gente se viu uma vez. Isso. E agora a segunda vez que a gente tá se vendo, sei lá, tem uma conexão muito legal e eu acho muito foda trocar ideia contigo. Verdade. Tamo junto. Cara, a pergunta que eu ia fazer pra vocês, é só uma porrada o tempo todo, né? Quando a gente recebe o elogio. Porque a gente falou sobre família, né? Mas essas famílias da gente não é só quem nasceu no mesmo sangue. E quem tem família que nasceu no mesmo sangue valoriza, tá? O que que é marketing digital pra vocês? Eu sei que uma ferramenta marketing significa atração, marketing não faz venda, né? Mas hoje vocês dois, se eu hoje fosse contratar uma mentora de você, o cara que tá vendo o vídeo, ele quer encurtar, ele quer acelerar o processo de resultado dele. Que ferramenta vocês diriam, cara, eu faria isso, eu faço isso hoje. Por exemplo, afiliado PLR, enfim. Eu sou, eu sou, eu gosto de, eu sou visto, né? Eu não me titulo dessa forma, mas eu sou visto no mercado aí como uma autoridade em cima de PLR. Isso é, mas... Para que só... Mas assim, eu vou falar o que eu faria pra galera. Eu não vou fazer pitch de vender nada. até porque, se eu abrir meu direct aqui pra você agora, eu mostro pra você o tanto de gente pedindo o link do curso. Ele não tem nem o link do curso, não tá nem na bio dele. Eu não coloco o link. Eu fui lá esse dia, eu falei, pô, cadê o curso do Sanchão? Eu nunca mais vi ele falando nada. Eu não faço pitch, eu não vendo no meu Instagram, eu abro uma vez por mês uma vaga do PLR Money Machine, que é um grupo que a galera fica pedindo pra eu ensinar a fazer produtos e tal. Mas assim, eu não fico fazendo pitch vendendo nada no meu Instagram ali, por quê? Eu quero que a galera aproveite esse tipo de conteúdo gratuito que você tem no YouTube, que eu tenho, que o Samuka tem, que tá aí, a rodo de graça na internet. Vai lá e tenta de todas as formas vingar no conteúdo gratuito. Você não tinha comprar curso de ninguém. De graça, você consegue aprender tudo que eu faço e tudo que o Samuka faz. De graça. Agora, quando você vê que não tem como mesmo, porque se você não aprender de graça também, eu vou, desculpa falar, mas é braço curto demais, velho. Tudo tá de graça na internet, você não precisa comprar conteúdo de ninguém. Só compra conteúdo de alguém quando você quer alguma coisa mais organizada. Boa. Você quer um conteúdo mais organizado, você vai lá e compra o curso do fulano do ciclano. E quer encurtar o caminho. Agora, se você tem tudo isso de graça, vai buscar de graça, vai quebrar a cabeça, vai fazer o Samuka lá, vai quebrar a cabeça, vai dar errado, vai perder prejuízo. E para de perguntar coisa que você nem pesquisou, mano. Isso é foda, né? Mano, porra, velho. Mano, o bu, o pai dos bu, chama, né? Mano, há umas perguntas assim, velho, será que essa pessoa quer mesmo? Tem uma coisa do Pix que a gente faz, o Sanchão, que eu vou te fazer aí, que eu acertar, o quanto é de botão de gasolina, quantos dinheiros lá deu, a pessoa ganha um Pix. É, o doador de Pix? É. Sabe o que acontece? E nisso, mano, eu tirei um ensinamento muito, muito grande. No meu direct, tem várias pessoas, isso aqui eu acredito vai responder também a pergunta, que não é nem sobre o lado de cá, é sobre o lado de lá. Boa. Tem várias pessoas pedindo dinheiro. Nossa, cadeira de roda. Aconteceu isso, aconteceu isso, aí você faz a estratégia, o desafio do Pix lá. Quem mais reagir a esses stories vai ganhar um Pixão aí de cinquentão, ou dois Pix de cem reais para duas primeiras pessoas. E aí você vê quem é que ganha? A maioria é a galera que já é do Mar Digital e já tem dinheiro. Pó. A galera que pede, a galera que pede, eles não ganham. Cara, eu, tipo assim... É possível aprender com você? Por onde? Pena que eu não posso mostrar porque é a imagem do cara, mas enfim... A galera que está pedindo lá dinheiro, eles não participam do desafio do Pix. Falei, a pessoa que está precisando, está pedindo, não reagiu nem uma vez. Por que que é? É sobre isso aqui, ó. Tipo, eu vou pedir um Pix que é mais fácil eu pedir. Eu quero uma um beijada. Beleza, cada um tem uns problemas, a gente já ajuda e não fica postando, já faz várias coisas. Mas eu estou falando, tipo, quer a parada, tá... Se você quer a parada, se você der um peixe para ele, ele vai para a pera e continua passando fome porque ele não aprendeu a pescar, essa que é real, né? É isso, então é sobre o quanto, sobre estratégia, você pode vender bala, existe até estratégia para você vender bala e fazer mais do que um médico, vendendo no sinal, dá para fazer mais do que um médico. Qual que é? Não conta, peraí. Eu vou trazer eles de volta aqui no próximo programa. Promete que conta, de coração. Volta, eu vou fazer isso até de bala. Como um vender de bala pode fazer mais do que um médico? Eu vou contar só no próximo. Qualquer pessoa, até eu, burro que nem eu, consegue. No próximo vídeo. Eu queria que vocês encerrassem agora, velho, mandando um recado para aquela câmera ali. Eu sei que vai ser difícil fazer isso, tá? Mas que vocês agradeçam a uma pessoa porque onde vocês estão hoje é o sonho de muito brasileiro, velho. Era o meu sonho há muito tempo. Pode ser a tua esposa, pode ser teu sócio, tua mãe, cachorro, qualquer pessoa. Manda um recado para ela, sabe por que eu digo isso? Infelizmente, eu perdi minha mãe muito cedo, não pude nem dar adeus para ela. Eu vou deixar aqui três recados básicos aqui para a galera que está seguindo aí. Três recadinhos básicos. Primeiro, aprenda tráfego. Segundo, se posicione. E terceiro, não desista por nada. Aprende tráfego, se posiciona, e não desista. Impossível não ter resultado com isso. Isso que o Félio falou é muito importante. Por quê? Às vezes, a gente tem sonhos, tem metas, tem objetivo e... Hoje, ele queria mostrar isso tudo aqui que ele conquistou para a mãe dele, tenho certeza. E vocês, tem a mãe de vocês hoje numa situação que não está legal, velho. E tem... Ah, é sobre você, é sobre... Eu acredito, beleza, é sobre nós, é sobre tudo, mas se você não puder, velho, fazer o mínimo pelas pessoas que você ama, o mínimo, não é muita coisa não, não é carro importado, não é a casa dos colegas, é o mínimo. Tipo, agora, uma coisa simples, mano, em que eu falava pra ver lá o negócio do plano de saúde, fazer o plano de saúde, minha mãe ficava enrolando. Aí agora, ela fez, eu vou pagar o plano de saúde pra ela. Pra muitas pessoas, pode parecer uma coisa simples, ridícula, não sei o que, mas, velho, qual momento eu ia ter condição? e não é caro, mano, quatrocentos e poucos reais, pra alguém pode ser muito, mas tipo, uma simples coisa pra uma mãe não passar uma fila, um negócio, resolver, tiver doente, vai ter um apartamento só pra ela, bonitinho, tudo legalzinho, entendeu? Então, se não é por você, se você não tem coragem de fazer as coisas por você, faça pelo menos pra dar uma dignidade pra tua família, pras pessoas que você ama. Como é o nome da tua mãe, velho? Mirian. Mirian? Mirian? Mirian. Mirian, obrigado, viu? E parabéns pelo filho que você criou. Se não fosse você, ele não estaria aqui hoje. Como eu queria poder ter uma Mirian pra poder agradecer. Parabéns, você é um cara muito foda. Sanchão, você falou, mas você não... fugiu da raiva. Não, não falei. E eu tenho certeza que... Fala o nome da pessoa que eu queria muito que você falasse, cara. Qualquer pessoa que... É porque eu tô te pedindo disso? Porque quando vocês fazem isso, velho, é tipo como se eu tivesse realizando um sonho através de vocês, sacou? Mano, é uma coisa que eu te falo, você pode ter certeza. Eu sei que... Não sei se você acredita, mas eu sei que ela tá torcendo de alguma forma, ou tá te olhando de alguma forma, e eu tenho certeza que ela ia estar muito orgulhosa da pessoa que você se tornou. De onde você saiu, você contou sua história pra gente, eu falei até pro São João, se a gente pensa que a gente passou por coisa bizarra, você passou por algo que é muito improvável você tá aqui. Mano, a casa... Tá falando pro São João, pô, a casa que o cara tá morando, mano. E a gente fica feliz de ver o que porra tem, vai lá mesmo, tem que comprar e tem que ter uma maior que essa daqui, mano. Isso aqui é pouco. Pra nós que batalhou, que tá fazendo as coisas acontecerem, é pouco. Eu tenho certeza que amanhã tá muito feliz, velho. Tudo que você tá fazendo e tudo que você já fez até hoje. É isso. Obrigado, velho. Com certeza. Amém. É nesse clima gostoso de choro. Não era pra eu me emocionar que até peço perdão, mas que, cara, quando a gente se conecta e é real, a gente não... A gente é muito verdadeiro, né? E quando a gente toca nesse assunto, isso mexe com a gente. Às vezes você falou ali nessa acham, pô, por aqui que eu quero tanto dinheiro? Eu já tenho, velho. Às vezes nem é por nós. Não é. Às vezes é pelos outros. Não é por dinheiro. E aí acho que não é por dinheiro. No começo é. É. Depois não é mais. Todo mundo entra pelo dinheiro. Exatamente por isso que a gente passou a nossa experiência aqui, né? Eu acho que a gente não foca só nisso. Fala muito sobre isso, né? Não foca só no dinheiro. Dinheiro, ele é consequência. Enxerga o dinheiro só como um papel. É que ele é. Caraca. Pessoal, essa é a hora mais legal do vídeo. Talvez a gente tenha uma próxima oportunidade. Talvez não. E assim como eles tiveram agora aqui num momento de pura inflexão e, cara, tentei ao máximo fazer com que eles entregassem um conteúdo que eles não entregaram ainda e é difícil porque eles entregam muito conteúdo, chegou a maior parte do vídeo que é a parte que você se abre com a gente. Esse canal aqui não é pra mim. Eles não vieram aqui criar conteúdo pra eles. É pra vocês. E eu também, saber o que você quer pra te ajudar mais ainda é saber o que você quer. A caixinha de perguntas do Instagram, do YouTube é aqui embaixo onde você comenta. Então vai aqui embaixo e comentar pro seu coração. Só não comenta o teu bracinho, o like, enfia na sua bunda que a gente não precisa de um comentário inteligente. Faz uma pergunta. Cara, como é que vocês fizeram? Como eu faço pra sair da merda? Como eu faço pra sair da depressão? Como que você fez Sanchão? Como você fez Samuca? Como é que você tem um relacionamento com a tua esposa? Cara, como é que você fez apontar uma empresa? Porque a sua pergunta é o meu quanto no canal deles. Inclusive, vou deixar os links aqui embaixo. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês pelo tempo, pelo carinho, que é... Mano, a energia de você é incrível, dá pra assistir do outro lado e a gente vai se encontrar outras vezes, graças a Deus. E lembrando, eu leio todos os comentários e faço o máximo que eu posso pra responder cada um. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Eu juro, mano.